Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, dando continuidade ao nosso vídeo, nosso segundo vídeo da série Conhecendo o Parnaíba por Fora, quero mostrar para vocês essa área aqui, uma área grande, de verde, bonito, que temos em nossa cidade, aproveitar esse azul também, muito bonito também, só aqui pessoal, já deixa logo o like, que está muito bonito essa imagem. Continuando, para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma pausa, quem chegou agora, dá uma pausa, dê um encartezinho que eu vou colocar aqui na cima da tela, para que vocês possam ver o primeiro vídeo da série, então antes de assistir esse aqui, assista o primeiro vídeo, que é aquele ponto lá que a gente está indo ali, só que eu não vou até lá, é só para mostrar para vocês a continuação desse vídeo, então vamos lá, é um encartezinho para vocês assistirem aquele ponto ali, para a gente continuar o nosso passeio. Então aqui, o nosso passeio é o segundo rodanel que temos, essa pista aqui também, é uma pista, tem pouco tempo dela criada, na verdade, então esse rodanel é um rodanel que eu falo do IFP, porque a gente tem o Instituto IFP, bem ali na frente, mas aqui ele cruza a BR-402, então no lado direito, quem quer ir para as praias de Barra Grande, Cajueiro da Praia, você pega a direita, da mesma forma, quem vai para o Ceará, Fortaleza, pode guiar por esse lado direito aqui, para o lado esquerdo você vai, volta e vai para a cidade de Parnaíba, esse rodanel até teve um ponto lamentável, que foi a morte de um policial nesse ponto aqui. Mas vamos lá, continuando, então aqui temos aqui essa pista, essa pista ela vai passando ali, que a gente vai passar para o TJ, vamos passar para um condomínio, vamos passar para vários pontos de outros rodanel, que a gente vai mostrar para vocês, mostrando aqui para vocês o IFP, grande, está até em reforma aqui, construindo novos blocos, é uma escola técnica, e muito boa, viu pessoal, então aqui para cá, nossa Parnaíba, então quem que está vindo do Ceará, pela 402, você vai para Parnaíba nesse ponto aqui, tá, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é uma continuação do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva, agradeço bastante os inscritos no canal, os comentários, olha, vocês estão de parabéns, novamente, vocês estão comentando, dando feedback para mim, isso está sendo muito bom, muito proveitoso, tá bom, vamos continuar no terceiro vídeo, tá certo, um forte abraço, e fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto